Isso é louco, hein? Que isso, hein? Ai, malvada! Que isso, cara? Tô tomando tiro, mano! Que isso, velho? Quem me atirou, mano? Foi você que me atirou? Foi você que me deu tiro, seu cuzão? Foi você que me deu tiro? Não. Foi? Foi você que me atirou, não é seu ruim? Cara, esses caras tão trocando tiro de pistola até agora, olha isso, mano! Não tenho nem... Que isso, olha isso, velho! Cara, eu tô deslogando a mesma conta que eu tava antes, mano! Tá louco, que mirinha, hein? Que mirinha, hein, cuzão? Como que eu troco a conta, rapaziada? Como que eu troco a conta? Ah, não! Eu tô tentando trocar a conta, só que tá indo... Tem que deslogar do Face. Como que eu deslogo do Face? Beleza. Como que eu deslogo do Face? Esse é o BO, eu não sei como... No aplicativo do Face. Sai, mano, cudeu. Moleque lixo, ó. Tá dando pix em mim? Mano, não sei como se conecta, mano. Aqui, deixa eu colocar a tela. Nossa senhora, meu Deus... Eu tô nessa visão aqui. Meu Deus do céu, você é ruim demais, cara. Como pode ser tão ruim assim, mano? Que isso, amigo. Você é muito ruim, cara. Sai do pixel, mano. Você tá de igual pistola automática, cara. O pixel e morre pra mim, mano. Como pode, mano? Fazer o quê, mano? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu posso, pô? Eu posso. Eu só quero sair. Ai, mano. Continua ele logo na casa, rapaziada. Vou bora ver o meu moto. Deixa eu dar um gole. Tem sorte que eu sou bonzinho com ruim, mano. Eu tenho dó de ruim, tá ligado? Aqui eu vou aonde agora? Aqui eu vou aonde? Aí eu vou te ajudar, porque você é ruim, daí eu te ajudo, beleza? Eu tenho dó com ruim, eu tenho dó com ruim. Relaxa. Aí, já que você é amigo do ruim, irmão, eu te ajudei também. Valeu. Valeu. É nóis. Precisa da God, não. Na hora que eu dei God, o moleque tava lá na praça, já correndo. Felizão que eu vi um God.